Bom galera do Youtube e galera do Fórum Bushcraft Brasil Uma dica rápida para vocês de uma grilha improvisada Para estarmos levando aí na mochila Geralmente as vezes encontramos aí na internet para venda Essas grilhas desmontáveis Aí realmente também fica bem compacta Mas o problema é o preço Geralmente custa mais de 100 reais E essa aqui é uma alternativa bem simples e barata Isso aqui quem me deu foi o meu amigo Leandro É uma tampa de gaiola de animais Dessas que tem para venda em pet shop Eu só cortei as pontas aqui Alimei Para tirar aquelas quinas vivas aí que pode provocar algum ferimento E isso aqui pesa, poxa, eu creio que nem 200 gramas quando muito 250 e olhe lá Então é uma alternativa, vocês podem ver, fininha pode ir até ou no fundo da mochila ou de pé num canto assim É uma alternativa, pode ser colocar a lenha aqui embaixo Pode ser colocar ela assim entre duas pedras Colocar a lenha aqui embaixo, fazer o fogo Preparar o alimento assim Ou cercado de pedras Uma outra dica também é fazer um buraco Aqui Deixa um pouco com essa valeta aqui assim Para ir introduzindo a lenha Coloca a lenha ali na quantidade que for necessária Aqui é só para demonstração no vídeo Coloca a grilha improvisada, vamos dizer assim em cima Coloca o recipiente para cozinhar E daí só vai acrescentando na medida do necessário A lenha aqui assim Aqui nesse sentido Sem precisar estar retirando a grade Uma dica aí, um bizu Para vocês Se O solo estiver muito úmido Que estiver ruim Para iniciar o fogo aí Por causa da chuva, alguma coisa assim Se tiver muita umidade Uma dica Geralmente o pessoal, alguns gostam De levar na tralha, no kit de cozinha Folhas de papel laminado Que Ajudam para fazer um copo Fazer alguma coisa assim Ou até mesmo na hora de assar algum alimento No caso, vai desdobrar ela Com certeza vai estar compacta na mochila E dá para colocar ela Como forro Tem que ser mais Suavemente, mais delicado Porque sabemos que o papel laminado é bem É bem sensível Molda ele aqui Uma mão fica meio complicado de fazer E Acrescenta a lenha Coloca a lenha ali Acrescenta A grade E Só vai administrando E faz o fogo E o papel alumínio Além de ajudar e Direcionar o calor Para cima Em direção A panela Vai concentrar melhor o calor E ainda Por tabela Vamos dizer assim Vai proteger Da umidade do solo Então Fica uma dica bem Básica Muitos eu já vi nos vídeos Pelo YouTube Que o pessoal gosta de Levar um pouco de papel alumínio Dobrado Bem compactado Na tralha No kit de cozinha Então Quem estiver aí Prevenido com ele Já fica mais essa Dica do nortinho Para vocês Para Isolar da umidade do solo E Fazer o fogo Aqui assim Nesse lugar aqui E como eu falei Vai acrescentando a lenha Administrando a medida do necessário E Prepara o rango mateiro Tá bom galera Uma dica bem simples Para quem está iniciando Que não Quer ou não pode Estar gastando com equipamentos Mais modernos Aí E caros Uma alternativa bem Barata De De grelha compacta Super leve Não ocupa Praticamente espaço Na mochila E Quebra o galho No No mato aí Então fica Essa Dica para vocês aí Se estiver ventando Dá para Colocar Algumas pedras Ao redor aqui Para o vento Não ficar levantando A folha do alumínio Pedras maiores Se for o caso Colocar Nas pontas E Feito o brico Tá pronto Para fazer o rango Tá bom galera Fica uma dica aí Bem Básica E bem simples Para A galera Que está iniciando Aí na lida mateira Tá ok 100% operacional Música Obrigado.